Olá galerinha, tudo bem com vocês? Em primeiro lugar, um prazer imenso estar aqui novamente, estarei com vocês nas próximas. Estou aguardando também os demais alunos enviarem para mim as atividades das aulas passadas, ok? Envia para mim, como também envia para mim ou também para os seus respectivos professores de história. Se sua professora é a professora Cliciana, envia para ela, se o professor João envia para ele, se a professora Luciana envia para ela, professora Rosa Maria, professora Afrinha, professora Rainer e os demais professores da rede de tabaninha de história. Vocês, quem for professor, aliás, perdão, quem for aluno destes professores, enviam para eles, ok? Desde já, peço que vocês dê pausa aqui no vídeo, pegue seu caderno, seu lápis, sua caneta, como também você vai pegar o livro de história, porque todas as aulas que são produzidas aqui estão baseadas no livro de história para que vocês que estão aí do outro lado poder acompanhar, né? Na página, vocês vão colocar aí no capítulo 3, viu pessoal? Capítulo 3, na página 50 e 1, se eu não estou enganado. Vocês vão colocar aí capítulo 3. Então, vamos lá. Eu estou aqui em uma nova plataforma, em outro formato, vocês vão perceber isso durante o desenvolvimento da aula. Ao mesmo tempo, eu vou pedir já para vocês, que vocês dê o like aí, tá? Não esqueçam, não esqueçam, dê o like aí, né? Porque é uma forma de otimismo, né? Para a gente melhorar mais ainda, se adaptar a essa nova, a essa plataforma, a universo digital, como também, a partir de agora, todos os alunos que assistirem o vídeo, devem colocar aí abaixo no comentário, aí abaixo tem a opção comentário, você vai colocar o seu nome e abaixo do seu nome, você vai colocar a escola onde você estuda. Não esqueçam, tá? Colocar seu nome e a escola onde você estuda. Ok, galerinha? Tudo bem com vocês? No final desse vídeo, eu retorno mais uma vez sobre os deveres que vocês têm que cumprir, tá? Enquanto alunos, ok? Peço licença aqui, que eu vou abrir uma tela, para facilitar melhor o processo de aprendizagem, né? Vamos lá. Durante, durante todas as aulas, o professor vai estar trazendo aqui para vocês uma mensagem. Essa mensagem, ela está voltada para determinados acontecimentos, determinados ocorridos, que ocorreu nas últimas semanas ou no dia da publicação desse vídeo. Mas a mensagem de hoje está voltada sobre o racismo, tá? É de Nelson Mandela, ele é um líder abolicionista que lutou pelos direitos iguais das pessoas. A mensagem da semana é assim. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, ou pela sua origem, ou pela sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar. O que isso significa, professor? Significa que ninguém nasce racista, pessoal. Torna-se racista. Todo mundo nasce pessoas humanas. Pessoas solidárias para com as outras. Mas que durante a história daquela pessoa, durante as relações que ela vai estabelecendo, e diante a concepção, a ideia de mundo que aquela pessoa tem, ela vai construindo a ideia de racismo. Entende? E aí coloca a questão da superioridade de uma etnia à outra. Dizer que as pessoas brancas são superiores às pessoas negras. Pelo contrário, pessoal. Antes de tudo, nós somos humanos. Somos pessoas que possuem características específicas, características semelhantes e divergentes. A gente não pode inferiorizar o outro pela questão da cor. Não, pelo contrário. A gente tem que valorizar a diferença. Já pensou se todo mundo fosse normal? A sociedade não teria graça. Então, essa teoria de superioridade deve ser desconstruída. Porque, primeiro, todos nós somos iguais. Somos seres humanos, mas com características diferentes. Às vezes, você gosta de uma moça, eu não gosto. Às vezes, você gosta de uma comida, mas eu não gosto. É relatividade. Mas, quando se trata do racismo, até porque injúria racial é crime. Está lá no Código Penal. Então, fica essa reflexão para vocês. Ok? Vamos lá ao nosso conteúdo. Os ingleses na América. As 13 colônias. Lembrando que na aula passada, não é isso? A gente trabalhou lá os conteúdos. Trabalhando lá os conteúdos sobre iluminismo, não é isso? Fechamos aquele conteúdo e a trabalhar as Américas. Lembrando que o iluminismo foi na Europa e ocorreu e ao mesmo tempo refletiu em todo mundo. E os ingleses na América é resultado também do processo iluminista, de certa forma. Sobretudo, a independência das 13 colônias. Ok? Aqui eu vou trabalhar as 13 colônias, os ingleses, como os ingleses chegou na América, e assim sucessivamente. Olha, sou o professor Marcos e aqui está meu e-mail para vocês enviarem as atividades. Meio e-mail para vocês enviarem as atividades. Vamos lá. Primeiro, domínio inglês. Já pararam para se perguntar por que as 13 colônias? E não 12, não 10 colônias. Pessoal, 13 colônias, porque cada região dessa aqui da América, forma 13 colônias. Se vocês pararem para contar aqui, pessoal, existe 13 regiões. E a junção dessas 13 regiões, sobre o domínio dos ingleses, ligado à Inglaterra, é que vai denominar a formação das 13 colônias. Essas 13 colônias, voltando. Essas 13 colônias eram regiões independentes, mas ao mesmo tempo unidas. Como assim, professor? Eram unidas porque todas elas, todas elas aqui, estavam sobre o domínio dos ingleses. Estavam sobre o domínio da Inglaterra. Ok? Essa região aqui, pessoal, olha aqui a data de 1776. Era a estrutura aí de como estava dividido. Vejamos aqui, olha. Veja, existe três Américas. América do Norte, tá? Segue o mouse aqui, olha. América do Norte, os Estados Unidos estão aqui, tá? América do Norte, América Central, que era a região do México, e América do Sul. O Brasil está na qual região? Essa daqui, América do Sul. Aqui é a região do México, e aqui é os Estados Unidos, e aqui, nessa parte vermelhinha, é as 13 colônias. Fazendo a aproximação, está aqui as 13 colônias. Professor, como é que os ingleses, do outro lado do continente, como é que os ingleses da Europa chegaram ao continente americano? Primeiro, essa região aqui, pessoal, pertencia à Espanha. Quem tem o domínio sobre essa região aqui das Américas era a Espanha, juntamente com Portugal, né? A União das Duas, a União Ibérica. Mas aí, o que é que vai ocorrer? A Inglaterra tentou, por várias vezes, tomar esse território da Inglaterra. Aliás, a Inglaterra tentou, várias vezes, tomar esse território da Espanha. Anteriormente ao século XVI, eles não conseguiram. Mas, posteriormente ao século XVI, eles conseguiram colonizar essas regiões litorâneas, todas as litorâneas, a beira-mar. E fundiram aqui, trouxeram para aqui, algumas características específicas da Inglaterra. Então, agora, a partir do século XVII, XVI, essa região foi intitulada pela Inglaterra como as treze colônias, que tinham ligações econômicas, políticas e sociais somente com a Inglaterra. A Espanha, nesse caso, já foi descartada. Entende? Mas vamos lá, para vocês entenderem melhor aqui. Primeiro, as treze colônias. Olhem, o fruto da ação individual de vários grupos. Licença aqui, vou subir. O fruto da ação individual de vários grupos que estavam fugindo das atribulações de ordem social, política e religiosa que assolava o norte da Europa, especialmente a Inglaterra. Primeiro, as pessoas que estavam morando na América do Norte, na América Central e na América do Sul, eram pessoas que saíam do norte da Europa, fugindo, aliás, fugindo, fugindo das questões políticas, das perseguições religiosas, das perseguições políticas. Então, eles saíam da Europa fugidos e se deparavam com esse território. Então, ali, as primeiras famílias de imigrantes foram se formando, gerando pequenos grupos. Posteriormente, no decorrer dos anos, foram se formando grandes grupos, até quando se formou uma vila. E essa vila, pelo fato da Inglaterra ter colonizado a região norte, se tornou ali, formando ali as 13 colônias. Ok? No início do século XVII, foram criadas na Inglaterra, bem como na Holanda, várias companhias de comércio. Pessoal, o que eram essas companhias de comércio? A Inglaterra chegou sobre a América do Norte, a partir das companhias de comércio. Essas companhias de comércio estimulavam pessoas da Inglaterra a adentrar em alto mar, a navegar em alto mar, atrás de novos territórios. Então, a Inglaterra investia nos navios para adentrar o mar. E eles adentravam o mar sem destino nenhum. Porque quando achavam o novo território, a Inglaterra iria lá, mapeava, fazia o processo, se fosse o caso, fazia o processo de povoamento, povoava. E ali, tudo que era produzido naquela nova terra é enviado para a Inglaterra. Quem que ganhava com isso? Inglaterra. Entende? Então, veja que as 13 colônias, ela foi formada pelas pessoas que vieram da Europa, sobretudo da Inglaterra, depois de serem perseguidas lá na Europa, por questões políticas e religiosas. Então, logo em seguida, essas regiões de 13 colônias passaram a ser dependentes da Inglaterra. Ok? Outra característica. É, bem como a Holanda, de várias companhias de comércio, que visavam ampliar sua participação no comércio colonial que Portugal e Espanha haviam montado desde os fins do século XV. Perdão. Vejam o que significa, pessoal. Significa que o objetivo da Inglaterra em criar as campanhas de comércio era retirar do poder de Portugal e Espanha determinados territórios. Ali, tendo um jogo político, um jogo econômico e uma disputa territorial. A Inglaterra estava em processo de crescimento. Portugal já tinha estagnado, já tinha parado de crescer. A Espanha também. Então, a Inglaterra estava em crescimento. Então, essas 13 regiões se tornaram colônia da Inglaterra. Ok? Aí, essas campanhas de comércio terminaram por incentivar a imigração de colonos, como eu falei pra vocês. Tá? Passaram a ocupar a terra da Espanha, na América do Norte, dando início à colonização inglesa na América. Foram criadas 13 colônias que terminaram assumindo características diferentes e resultando em dois tipos de colônia. Um tipo era de povoamento e o outro era de exploração. Vamos voltar aqui ao nosso mapinha. Aqui. Aqui, pessoal, olha. Aqui é a América do Norte. Tá? Nossa, América do Norte. Até aqui é a América do Norte. Passou o tracinho aqui pra baixo. América Central, pra cima, América do Norte. Ok? Vamos lá. Existiam dois tipos de colonização. Quando os ingleses vieram, quando o pessoal da Inglaterra veio para essa região, existia dois tipos de colonização. Como assim? Duas formas de se organizar, de se organizar uma sociedade. Existia um sistema voltado para o povoamento e o outro voltado para a exploração. Vamos analisar aqui. Qual é o de povoamento? O pessoal de povoamento dá a ideia de que povoa... Ou seja, a ideia de povoar no determinado local. Então, a região norte era comum o povoamento. Então, os imigrantes vieram para cá, criaram suas famílias aqui e começaram a fundir, a defender esse território. Então, logo em seguida aqui se tornou uma região independente, porque o povoamento tem essas características. Enquanto isso aqui, na região centro-sul, ficou a exploração. Aqui, exploração e cá, povoamento. Dois tipos de sistema. Aqui, vamos lá. Veja aqui, colônias de exploração e colônia de povoamento. Primeira característica do de exploração. A produção agrícola em grande propriedade para exportação. O que isso significa, professor? Significa que a grande maioria dos produtos que é feito em uma colônia de exploração é enviado para a metrópole. É produzido na colônia, mas é enviado para a metrópole. É exportado para a metrópole. Ok? Então, a América Central produzia e era enviado para a Inglaterra. A América do Norte, não. A América do Norte produzia. Algumas questões ele enviava para a Inglaterra, mas as outras permaneciam ali. Porque a América do Norte era uma colônia de povoamento. Olha aqui. Em pequena escala e em consumo interno. O consumo era para a própria região ali. Eles não exportavam. Exportavam pouquíssimas coisas. Então, aí vamos lá. Segunda característica de colônia de exploração. Trabalho escravos. Esses trabalhos escravos se resumiam a quem? A índios e negros. Se você tem que explorar, você precisa de mão de obra barata, de mão de obra para trabalhar. Quem é que faz esse trabalho? Os índios e os negros. Eram forçados. Era um trabalho forçado. Na colônia de povoamento, não. É o contrário. Na de povoamento, é um trabalho livre. Você recebe. Então, a colônia do Norte recebia para trabalhar. Já a colônia da América Central trabalhava mediante o trabalho escravo. Terceiro. É o pacto colonial rígido. A característica da exploração. Significa que a colônia, aqui a colônia, era dependente da metrópole Inglaterra. Já na colônia de povoamento, não. Eles eram auto-independentes. Eles tinham relações que Inglaterra tinham. Mas só que eles não precisavam necessariamente pedir uma permissão para construir um prédio administrativo na América do Norte. Eles eram independentes. Tem essa característica aí. E, por último, a monocultura, característica da exploração. E policultura, que é característica do povoamento. Monocultura, por exemplo, é a plantação de um único produto. Monocultura. Mono. Uma. Uma única cultura agrícola. Por exemplo, o milho. Era normal, nas colônia de exploração, apenas plantar um único produto em grande escala. Por exemplo, o algodão. Nas fazendas, era só algodão, 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 algodão. Nada de povoamento, não. Plantava algodão, milho, feijão, arroz. Entendeu? Trigo. Então, existiam diversas plantações. Polo em várias culturas. Várias plantações. Sobre vários produtos. Povoamento. E já as colônia de exploração, não. Era apenas uma única cultura. De monocultura. Uma única cultura. Uma única plantação. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Dentro desse comércio aí, pessoal, existia aí o comércio triangular. O comércio triangular era conhecido por envolver Inglaterra, América do Norte, ok? E África. Vamos analisar aqui. Lembrando que América do Norte, América do Norte, era povoamento. América Central era exploração. Predominava exploração. Aí, o que vai ocorrer aqui, pessoal? Aqui é o formato de um triângulo. Um triângulo envolvendo essas três regiões. Professor, o que é que eles transportavam? Olha, veja. Olha essa setinha aqui, pessoal. Vamos seguir aqui, olha. Repare, vamos. Pega aqui uma setinha. Olha. Aqui. Essa região aqui é a África. A África, a Inglaterra enviava escravos para as treze colônias, tá? Que era a mão de obra. Para a região da América Central, para a região da exploração. Que a mão de obra era aceita. Aqui, os homens trabalhavam, os escravos trabalhavam, produziam, entendeu? Produziam tecidos e ferragens e era enviado, por exemplo, o melaço e açúcar. Eles produziam muito açúcar. Enviava para a Inglaterra o açúcar, a matéria-prima. Lá na Inglaterra, a matéria-prima era feito, o açúcar era feito, alimentos. E aí, em seguida, a Inglaterra enviava para a América do Norte. Veja. Escravos saiam da África, iam para aqui a região da América Central, da exploração. Trabalhavam, enviavam açúcar para a Inglaterra. E a Inglaterra enviava produtos manufaturados, vendia para a América do Norte. Esse tráfico aí, esse tráfico, não. Essas relações comerciais foram conhecidas como comércio triangular. Tri, três ângulos, três regiões, tá? Por exemplo, aqui, veja. Aqui, escravos enviados para a América Central. Daqui, era enviado para a Inglaterra. Sempre. África, América, Inglaterra. Ok? Então, por muito tempo, isso funcionou. Então, quando se fala de triângulo, você já sabe, já triangular, já sabe o que significa. E algumas considerações. Veja. O principal elemento de comércio triangular foi o chamado tráfico negreiro, que saía da África para a América. Que envolvia o prisioneiro de africanos em seus povos, sua transferência forçada, diáspora africana, diáspora, a pessoa significa quando você sai forçado de uma determinada região. A força. Por meio de navios negreiros. Porque tem que passar ali a região, o mar oceânico e o Atlântico, né? Então, mediante os navios negreiros e a chegada ao novo mundo. Que novo mundo é esse? A América. Todo esse movimento era organizado por agentes do tráfico, em troca de produtos manufaturados. Então, se a Inglaterra pagava pessoas para tirar negros da África forçados e enviar para a América, essas pessoas que faziam isso recebiam produtos em troca. Eles enviavam o quê? Homens e mulheres para serem explorados nas colônias. Que colônia é essa? Colônia europeia. Que colônia europeia é essa? América do Norte, América Central e América do Sul. Então, a Inglaterra vai servir aí um processo de mediação entre a África e a América do Norte. Que era de povoamento. Lembrem sempre disso. E aqui nossa atividade. Capítulo 3, página 50. Tudo resumidozinho aqui. Expliquei como funcionava o comércio triangular. Expliquei para vocês as relações das três regiões. Inglaterra, África e América. Quais eram os principais produtos. Lembrando que está lá. Era o açúcar, o moçolano, produtos manufaturados, tecidos, ferramentas. Defina a colônia de exploração. Que no caso, a colônia de exploração tinha como características a monocultura, o trabalho escravo, o pacto rígido, dependência com a metrópole. E a colônia de exploração não, era mais independente. O consumo era interno, era policultura, diversas plantações. E aí eu já estou apresentando as suas características. Como surgiram as 13 colônias? As 13 colônias surgiram quando os ingleses saíram da Inglaterra, a partir das campanhas de comércio. E se depararam com a região da América do Norte, onde ali povoaram. Características das colônias da América do Sul e as colônias do Norte. Lembrando. Características. A América do Sul era o sistema de exploração. Exploração. Visto Brasil. E a América do Norte era o povoamento. Já está respondido. Ok, pessoal. Por hoje é só. Espero que vocês estejam bem. Lembrando o nosso acordo, tá? Compartilhem. Coloquem o seu nome aqui abaixo. E o nome de sua escola. E façam as atividades. Até próxima semana. Ok, pessoal? Posso contar com vocês? Abraços de paz. E o quê? Abraços de luz. Até breve. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma